As agulhinhas é que são rainhas A voar as linhas de liberdade Eu quero te dar os bichinhos E o colégio que tem cor e o amor de avião Eu vou para o dia, não vou pôr a mão no corão Se eu vier aqui na terra, eu quero ir nesta serão Se eu vier aqui na terra, eu quero ir nesta serão Se eu vier aqui na terra, eu quero ir nesta serão Se eu vier aqui na terra, eu quero ir nesta serão Se eu vier aqui na terra, eu quero ir nesta serão Eu quero ir nesta serão Eu quero ir nesta serão Se eu vier aqui na terra Eu quero ir nesta serão 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 A CIDADE NO BRASIL